E aí Muriel Henrique Oi gente, meu nome é Maurício e eu já tô morando tem um dia na quebrada E aí, firmeza, aqui é o Mamau e eu já tô morando tem uma semana na quebrada Só veio aqui o M&M, queria dizer pra você, eu já tô morando tem um mês na quebrada, certo? Me sabe, sabe família, primeiramente bota de panache, sai teu tio aí, meu nome é Fumaça e eu tô na quebrada tem uma cata M&M, pra ver, eu já tô morando tem um mês na quebrada, certo? E aí, você já tá morando tem um mês na quebrada, certo? M&M, pra ver, eu já tô morando com duas vezes, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.